O Cachorro Inteligente Fui muito louco, só faltava falar, se latia eu entendia, até o telefone o malandrinho atendia. O meu vizinho um dia cismou da mão, que quando ele saía chegava o Ricardão. Me procurou pra acabar com a traição, emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação. Liguei pra lá, Pitoco atendeu, tem alguém aí? Ele respondeu, é algum marmanjo? Assim confirmou, ele tá na sala? Pitoco negou, ele tá no quarto? Assim confirmou, faz tempo? Pitoco fugou, a casa caiu, é mais um caso que acontece no Brasil. O meu vizinho um dia cismou da mão, que quando ele saía chegava o Ricardão. Me procurou pra acabar com a traição, emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação. Liguei pra lá, Pitoco atendeu, tem alguém aí? Ele respondeu, é algum marmanjo? Assim confirmou, ele tá na sala? Pitoco negou, ele tá no quarto? Assim confirmou, faz tempo? Pitoco fugou, a casa caiu, é mais um caso que acontece no Brasil. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL